Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, nobres colegas vereadores. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar o nosso novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que volta à presidência 12 anos depois, de ter saído com um recorde histórico de 87% de aprovação, no final do seu segundo mandato. Lula, que também foi neste último domingo o presidente mais votado da história do Brasil, o presidente mais votado da história do Brasil. Como Lula falou após o resultado das eleições, essa é uma vitória da democracia. Formou-se uma frente ampla pela democracia que uniu, ao lado de Lula, figuras historicamente foram adversárias dos governos petista. Figuras como Geraldo Alckmin, que será o vice-presidente da República e hoje vai ser o coordenador da transição do governo Lula. Além de Marina Silva, FHC, Simone Tebit, que foi uma guerreira, que apoiou Lula no segundo turno, entre tantas outras figuras da esquerda, do centro e também da direita. A frente ampla pela democracia nos mostrou que pode existir adversários políticos, mas nunca devem existir inimigos políticos. O ódio jamais pode ser a tônica para se fazer política nesse país. A política é a arte de juntar e jamais pode ser usada para criar uma divisão entre pessoas. Viu, vereadora Filipe? Infelizmente, nos últimos anos, vivemos tristes momentos jamais antes vistos no nosso país. Desde a sua redemocratização. Familiares que se afastaram por conta dessa política de ódio. Pessoas que foram agredidas, até mesmo assassinadas, como aconteceu em Foz do Iguaçu. E, mais recentemente, no último domingo, após o resultado final das eleições, também ocorreu em Belo Horizonte. Desde o golpe institucional, que tirou do governo a primeira mulher eleita presidente do Brasil, nossa democracia se encontra fragilizada, sofrendo constantes ataques, especialmente de muitos parlamentares que foram eleitos pelo voto. A vitória do presidente Lula representa o fortalecimento da democracia brasileira, representa a vitória daqueles que construíram proposta para o Brasil, propostas baseadas no diálogo, na cooperação entre pessoas que pensam de forma diferente e que, dessa forma, contribuíram amplamente para esse processo que trouxe Lula de volta à presidência. É urgente que recuperamos a paz, a civilidade do Brasil. É urgente que a fome, que hoje atinge cerca de 33 milhões de brasileiros e brasileiras, seja combatida. É urgente que tenhamos um processo de nação que combate o desemprego, a infração, a desigualdade, que esse também é alinhado aos desafios globais, como a crise climática e ambiental. Lula, pelo que já fez no passado, como presidente do Brasil, é a pessoa certa para governar nosso país diante de todos esses desafios, principalmente porque Lula conta com o importante apoio de pessoas das mais distintas áreas de atuação, o que fortalece também a nossa democracia. Após essa vitória da frente ampla pela democracia, a palavra de vez deve ser união, união em torno de valores democráticos, união entre valores de brasileiros, união para que possamos enfrentar os problemas reais do povo brasileiro. O povo brasileiro, como um todo, também precisa recuperar o orgulho de vestir e defender os símbolos nacionais e as cores do nosso país. A bandeira brasileira é de todos nós. A bandeira brasileira é de todos nós. Paramerizo também todas e todos que foram eleitos nessas eleições, onde mais uma vez foi comprovada a transparência, a segurança das urnas brasileiras. Que o nosso presidente Lula faça novamente um grande governo para o povo brasileiro, que a frente pela democracia se torna cada vez mais ampla para que com a união, com a união, o diálogo, seja possível construir um Brasil mais justo, humano e solidário. Viva a democracia! 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 O que é isso?